Oi meninas, tudo jóia com vocês. Hoje eu vim gravar uma atualização da minha dieta, da minha perda de peso para vocês. Eu não tenho colocado tanto vídeo no canal porque eu estou com vários problemas com o computador, questão de memória, de editor de texto, acho que eu já falei aqui outras vezes, ainda não consegui resolver, mas esse aqui eu acredito que dei para lançar e eu queria manter vocês atualizados. O último vídeo que eu gravei foi em agosto, eu tinha eliminado 3kg, tinha ganhado de novo, se não me engano, e de lá para cá eu eliminei de novo os 3kg que eu tinha ganho. Eu falei com vocês que eu ia intensificar os exercícios e a dieta e foi o que eu fiz, intensifiquei o treino que eu faço e intensifiquei a dieta também. No total, desde que eu comecei com treinos e dietas, eu já eliminei um total de 10kg de peso, eu estou com menos 10kg desde final de outubro mais ou menos, foi quando eu pesei e estava com 70kg, que eu estava com praticamente 80kg quando eu comecei e estou com 70kg agora atualmente, desde outubro. É porque tinha um tempinho que eu não gravava, mas é desde outubro que eu estou com esse resultado. Eu estava ganhando e estava perdendo e ganhando novamente. Como eu disse para vocês no último vídeo de atualização, quem não assistiu eu vou deixar aqui no card. Aí, como eu conversei com vocês no último vídeo, eu intensifiquei os treinos, coloquei um treino de abdominais que eu faço um dia sim, um dia não, além do HIIT, dos vídeos de HIIT que eu já faço. E eu comecei a prestar mais atenção no que eu comia, eu estava exagerando um pouquinho em algumas coisas e dando umas vaciladas aí nos carbos e aí eu comecei a prestar mais atenção, consegui eliminar os 3kg que estavam aí me atormentando. A flacidez no abdômen estava bem acentuada, eu tenho 4 filhos, então até por isso, não só para eliminar esses quilinhos que estavam teimando e ficar aqui, mas também para melhorar essa flacidez, eu coloquei esse treino de abdominais. São mais ou menos 300 abdominais o vídeo que eu faço. E os HIIT, eu continuei fazendo HIIT bem puxado, fazendo bem concentrado e vídeos diferentes de HIIT, para não ficar trabalhando só um grupo muscular, se bem que o HIIT sempre trabalha o corpo todo, mas tem uns mais voltados para agachamento, outros mais voltados para outro tipo de exercício, então eu faço revezando, não faço sempre o mesmo vídeo. Eu não fiz nenhum acompanhamento, não fiz, não faço nenhum acompanhamento com nutricionista, nem tenho treinador, nem tenho feito academia. Eu acho, acredito, que quem quer emagrecer, se puder procurar um nutricionista, procurar um treinador físico para passar um treino personalizado para o que você quer e uma dieta personalizada para o que você quer, muito melhor. Mas eu não tenho como fazer isso, então eu fui me informar bastante, fui buscar opiniões, fui buscar informações de várias partes diferentes e fui montando aí o que eu queria fazer para mim e tem dado certo, tá? A minha alimentação tem sido basicamente, o café, eu estou olhando aqui porque eu fiz uma polinha aqui para não esquecer de falar nada. No café da manhã tem sido basicamente, às vezes eu como carbo, tá? O mínimo possível, se for comer um biscoitinho, por exemplo, creme crack, eu como dois, o mínimo possível, mais café. Não tomo café sem açúcar, principalmente para eu tomar café sem açúcar, eu nem tomo café. Não faço lanche porque eu acordo tarde, então entre o horário que eu acordo e o almoço é pouco tempo, então eu não tenho esse lanche intermediário entre o café da manhã e o almoço, eu só tomo café. No almoço eu como proteína mais magra que for possível, peito de frango, uma carne vermelha mais magra ou peixe, legumes cozidos com água mínimo de sal, mínimozinho de sal, mesmo só para dar uma temperada e mais um fiozinho de azeite. Ou uma salada sem sal, que eu já comia salada sem sal, sempre comi salada sem sal, só tempero com azeite e mais a proteína e às vezes eu como uma batata doce que eu gosto e também é cozida com minimozinho de sal e só um fiozinho de azeite. No lanche da tarde, às vezes fruta, às vezes uma vitamina de fruta ou às vezes um carbo também quando eu tô com mais apetite, né, mais fome, quantidade também mínima ou um queijo branco. E na janta o mesmo, geralmente o mesmo do almoço, a proteína e mais uma salada ou legumes. Às vezes antes de dormir quando eu tô com bastante fome, que às vezes eu jantei muito pouquinho e aí chega na hora de dormir com um pouquinho de fome, aí eu como uma fruta ou um pedaço de queijo ou um copo de leite, alguma coisa assim. Aí vai perguntar assim, mas você fala isso low carb, eu não faço low carb, não sigo low carb assim rigorosamente, mas sigo mais ou menos por essa linha, mas você come carboidrato? Então existe três tipos de low carb. Existe a low carb restritiva, que você tem que comer menos de 20 gramas de carboidrato por dia, tem a moderada, que você tem que comer entre 20 e 50 gramas de carboidrato por dia e tem a liberal entre 50 e 100 gramas de carbo por dia. Quando eu comecei, eu seguia uma linha mais restritiva, eu cortei carboidrato totalmente, não comia praticamente nada de carboidrato. Assim, em questão de pão, biscoito, essas coisas. Hoje em dia eu já tô mais moderada, já sigo mais por esse lado moderada, porque me faz falta, eu acordo com bastante fome, então se eu não comer um carbo, um biscoitinho, uma coisa assim, eu vou ficar com muita fome, vou exagerar no almoço, então eu prefiro comer dois biscoitinhos, às vezes até um pedaço de bolo de manhã e não exagerar muito no almoço. Eu não acredito muito em corte radical de nada, em dieta, porque geralmente as pessoas cortam muito, assim, de forma radical, não como nada de carboidrato e depois não aguentam e cai pra uma, né, chuta o balde, volta e come compulsivamente, recomeça tudo de novo, então é preferível manter uma moderação. Eu como, mas como com moderação, como, mas como de vez em quando, não vou comer carboidrato no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde e na janta. Eu como, se eu exagerei um pouquinho no almoço, então eu vou comer o mínimo possível na janta, enfim, sempre no equilíbrio, tá, sem radicalismo nunca. Isso é a minha opinião, eu não me aprofundei na low carb, não me aprofundei nessas questões, porque eu acho, acredito que pra mim funciona mais assim, eu levar no equilíbrio, tem que colocar na minha cabeça que se eu exagerei um pouquinho e eu comi um carboidrato no café da manhã, eu vou segurar mais no almoço, no lanche da tarde e na janta e assim eu não vou ter nenhum grande problema. Eu só não posso comer dois, três pedaços de bolo no café da manhã, comer um monte de batata doce no almoço, comer mais um bolo no café da tarde, na janta, mais arroz e feijão, porque aí eu vou engordar. Se eu comer um pouquinho no café da manhã, segurar no almoço e no restante das refeições, eu vou manter um equilíbrio legal e isso tá me dado certo pra mim. Isso é a minha opinião, é o jeito que tá funcionando pra mim, aí cada um tem que descobrir o que funciona melhor. O exercício físico que eu tô fazendo é importante porque eu tenho visto bastante melhora na flacidez, tá? O meu corpo tá mais firme, as pernas estão mais firmes, ajuda também na perda de peso, porque você tá gastando caloria, né? Tá gastando mais do que tá consumindo. E se você perder peso, fizer uma dieta radical sem o exercício, há uma grande chance de você ficar flácida, né? Aonde você vai perder bastante gordura, vai ficar sobrando pele, então é legal o exercício físico por isso. Além de ajudar a emagrecer, vai te manter mais firme, né? E você não vai ficar toda flácida. Então eu tô emagrecendo, mas as minhas coxas estão bem tonificadas, tenho sentido muita melhora na celulite. Não perdi muito bumbum, porque às vezes a pessoa emagrece, emagrece muito radicalmente, sem fazer exercício, aí fica sem bumbum, sem coxa, sem nada. Então eu não tenho perdido muito bumbum, meu culote tá diminuindo, tá? Então o resultado, assim, geral tem sido ótimo, tem dado certo desse jeito que eu tô fazendo. De repente a pessoa não consegue comer um pouquinho só de carboidrato, ela precisa cortar radicalmente, porque senão ela vai chutar o pó da barraca, ela já vai comer no almoço, vai querer comer na janta, no café da tarde. Então cada um tem que descobrir do jeito que funciona, né? Pra ele. Pra mim tem funcionado desse jeito. Então é isso. Eu consegui, tenho conseguido eliminar mais peso, como eu disse, tô conseguindo me manter mais firme, a barriga, tem sentido que tem diminuído, as abdominais que eu tô fazendo estão dando certo. E já várias pessoas hoje mesmo estão indo no mercado e me perguntaram o que eu tô fazendo, o que eu tô emagrecendo. Então isso é gratificante, tá vendo que tá dando certo, quando as pessoas começam a perguntar, é sinal de que o que você tá fazendo tá dando resultado. Tá bom? Então é isso, eu queria só atualizar vocês de como tá. Então no total, desde que eu comecei, foram 10 quilos a menos, quero perder pelo menos aí mais 5, tá? E assim que eu tiver mais novidades, eu gravo um outro vídeo pra vocês, tá bom? Beijos. Não esquece de se inscrever se não é inscrito, dá um joinha se gostou do vídeo, clica aqui embaixo pra escrever, e no sininho pra quando tiver vídeo novo você ser informado e comenta aí pra mim, tá bom? Beijos, até a próxima.